Olá pessoal Caçadores do Sul em ação outra vez Olha aí gente, onde é que a gente está Ontem a gente filmou aquela casa ali Ontem vocês olharam, a gente filmou ela hoje E aqui é a vida no interior Daquele jeito O jirico, o jirico, o chimbica O pessoal chama de vários jeitos Os parerais E agora A paisagem aqui de cima, gente O vale Aqui embaixo tem Casas antigas As montanhas lá em cima tem Aqui são linhas, ó gente Passa uma linha lá Passa uma linha aqui embaixo E aí sempre as roças Aí tem lugares que nem aqui no meio não tem roça Porque é muito moro E daí a área de preservação Assim como lá em cima também Olha o pessoal vai lá na casa ali Os dois guri Aqui tudo uva E é alto aqui, gente Você está vendo, não tem a noção Mas é muito alto Linha reta seria isso aqui que eu estou, né Então tem um pinheiro enorme E lá embaixo é a roça E olha Agora O que que a gente vai filmar aqui, gente Lembra da casa que eu falei para vocês No outro vídeo Que era uma surpresa Toda Um porão de pedra Enorme a casa Então o pessoal morou naquela casinha lá Quando veio morar Vieram da Itália trabalhar Trabalham Esse agente pessoal assim do interior Esses imigrantes Eles trabalhavam que nem uns loucos Que a gente fala aqui, né Cavavam o dia inteiro na terra Plantavam Produziam Não tinha domingo Não tinha nada Era direto Só domingo Só para ir na missa E o resto é trabalhar Até hoje Muitos ainda São assim Alguns já Pegam um pouco mais leve, né Mas muitos São muito trabalhadores Olha só Solta Duas janelinhas lá em cima Linda, linda, linda Linda, linda E a gente vai olhar toda ela Ninguém mora nessa casa Aí vocês vão dizer assim Mas como assim ninguém mora nessa casa? Não, mas Vocês podem passar um dia aí Aqui Então é a casa cangerana É aquela lá Que era feita de cangerana E ela O que eu comentei Que ela recebe as pessoas Para hospedagem aqui Ela mora lá Ela recebe a Suzana Que eu estou falando, né Está junto com nós aí Está lá dentro Ela recebe as pessoas Para hospedagem Então aqui embaixo Ainda tem até máquina agrícola Guardada Futuramente ela quer fazer Um comércio Para vinho E coisa assim, né Então ainda é um Ela ainda está projetando Algumas coisas Ainda está Implantando essas coisas Mas ela já recebe Para hospedagem Vocês vão ver A casa toda É decorada Do jeito antigo De várias gerações Digamos, coisas lá, né Toda ela decoradinha Nisso ali E vocês vão ver Aqui embaixo também, ó Aqui já tem uma parte Que ela já arrumou Aquela parte grande Do porão lá É só guardar Na máquina agrícola Eu não preciso nem mostrar Olha as pedras Isso aqui não é novo, gente Isso aqui não foi construído Agora Essa casa É mais antiga, tá Nossa casa Eu nem perguntei Certa a data Mas vou perguntar Para ela logo lá em cima Certinha a data da casa Mas olha Isso aqui Foi feito Pelo pessoal Os agricultores daqui Não é nem feito De alguém da cidade É agricultor Essas casas aí Olha aí, ó Em arco Nem cimento Não tem aí Nada Perfeição É só Que eu consigo Me lembrar Aqui antigamente Provavelmente era de madeira Hoje tem uma porta De ferro Olha aqui Aqui ela tem as coisas Antigas guardadas Como era antigamente Também O moedor de uva Todo de madeira Isso aqui eles faziam Aqui no interior mesmo Olha aí, gente Um pastelzinho embaixo Onde cai Então a uva moída Depois ela é fermentada E daí Depois da fermentação Ela vai aqui dentro Para Guardar O vinho, né E aí Aqui ainda Ela tem a divisão Fica a parte A borra embaixo Depois o vinho Depois Tem todas as camadas Do vinho Do vinho Seco Suave Isso tudo tem Diferença também Dentro da pipa Esse armário Ela restaurou Fez que nem eu Faço com os armários Deixou a pátina Um pouquinho Olha só Que lindo esse armário É um armário De É um armário De um roupeiro, né Ou até Acho que até Aqui não Aqui não era um roupeiro Eu que estou viajando Tem prateleira Então aqui era um armário De louça Ou de pão Guardava antigamente, né Muito legal Gente, vocês não tem Ideia A diferença De temperatura Aqui No porão de pedra Para lá em cima Lá em cima Está uns Trinta graus Vinte e oito Trinta graus Hoje tem lugar aqui Que vai bater Trinta e três Trinta e quatro Quem acha que Rio Grande do Sul Não é quente Então lá em cima Deve estar Vinte e oito Trinta graus Aqui Olha, deve estar Em torno de vinte graus Vinte e um Vinte e dois Talvez Agora que eu abri a porta Mas é muito Mais fresquinho Não precisa Ar-condicionado Aqui Imagina Descanso Aqui embaixo Aí ela também Fez de pipa Os garafões Algum artesanato Os garafões antigos Aqui é para carregar As coisas do interior Também Para carregar as pipas Uma cadeira de palha Um banco antigo Gente, vocês vão ver Muita coisa antiga Olha aqui as ferramentas Que foram Usadas antigamente Provavelmente Para construir Essa casa As ponteiras Isso aqui Eram feitas Para picar Para fazer Para picar a pedra Né Pequenininho Tudo ferro Antigo Fundido Pequenininho Isso aqui Para rachar lenha Às vezes Até usavam Para rachar pedra Essas pequenininhas Para pegar Ou rachar Uma pedra Para cortar ela Para ter Eles não eram cortados Com uma serra Ou Isso aqui Era Feito as ponteiras Batidas assim Daí daqui a pouco A pedra rachava Né Eles conseguiam fazer E olha O detalhe Essa aqui por dentro Também é bonita Que nem por fora Normalmente Eles construíam Ela bonitinha Por fora Por dentro Eles não cuidavam tanto Né Porque era A aparência lá fora Ó Tudo de madeira Lá em cima Os quartos São tudo Ainda como era Antigamente Ó O barote Original Tá aí Só foi feito Uma reforminha Na casa Foi feito Uma Ajeitado Para receber As pessoas aí E aqui E aqui as pessoas Podem Se vocês querem Conhecer o Rio Grande do Sul Aqui as pessoas Podem me passar O fim de semana A gente vai deixar O Instagram dela ali Porque tem que ser Marcado Tá gente Não dá pra Não dá pra chegar De surpresa Porque Às vezes tem outras pessoas Né Então é tudo Organizadinho Aqui tem um jardim E aí Aça a vista Aí vem o caminhão Eles estavam carregando Pêssego antes Vamos ver se tem Pêssego carregado Agora Se já não fizeram Outra carga Aqui as rosas O jardim aqui Vamos ver o que Que ele tem carregado Deixar ele passar Ah não Esse já não tem mais nada Eles estão trabalhando Nisso É plantação De pêssego Lá Acho que é pêssego Aquela parte Diferente Lá Vocês estão vendo Pêssego Ao princípio Aqui é uva Isso aqui é tudo Pareral de uva Tudo uva Aqui em cima Tudo uva Vou mostrar Em cima Pra vocês também Aqui Aqui elas estão comendo Só vou mostrar Um cantinho Tomando um café Eu nem acredito Que eu estou Agora estou trabalhando E vinho Aí ó O forno de pão Está aqui ainda Ele era daqui Era daqui Sempre Porque ó Aqui em cima E ele era assim Com esse aqui já Ou tu fez Do jeito que ele está Esse aqui está bonito Esse aqui é um 2.0 Esse aqui eu uso Tu usa ele É o melhor pão que tem Aqui vocês podem ver É tipo feito um iglu Ela usa Vocês viram As formas de pão São as melhores São essas aqui De ferro Aí ó Já está com a grimpa No lugar Já está com a lenha No lugar Para aquecer A grimpa É isso aqui O galho Que cai do pinheiro O galho seco Ele cai no chão Aí para não machucar Os pés Lá Incomoda Na roça Eles usam aqui Para botar fogo Para pegar fogo É bem fácil Olha aqui Deixa eu ver Um invasor aqui Ah é Vou mostrar Aí está a grimpa Aí tu tirou a foto Tu teve Tu teve um invasor Olha ali Quem esteve morando Dentro do E eu não sei Mas tem algum Que está no telhado Na beira ali Acho que é um pássaro É Andorinha Andorinha Estão fazendo ninho ali Antes tinha barulho Eu pensei Ué Será que tem alguém Dentro da casa E eu não vi Aí eu fui Mais perto ali Cheirar o chá Depois Aí eu escutei O barulho em cima Quando eu olhei para cima Algum bichinho lá Se escondeu Parece que estava meio Eu tinha feito pão E fizemos uma feijoada E daí O pessoal veio ali Para ver Ai olha que bonito O forno abriram Assim o forno tinha Ele já tinha feito Um ninho De uma hora para a outra Ele fez um ninho ali Eu tinha feito pão Acaba semana Estava quentinho Estava quentinho É verdade Ó as panelas antigas O ferro de passar O ferro de passar Que não pode faltar Que vai a brasa dentro A chaleira Muito legal É isso aí Aqui tem a churrasqueira Um balcão Ó esse balcão Muito antigo também Ah esse é o primeiro Acho que a primeira pia deles É Primeira pia Só que eu fiz novos Com azulejo Eu fiz novos As gavetas As gavetas Eu só fiz novas E estava tudo destruído Destruído Isso aqui é granitina Ah esse aqui é o aéreo Esse aqui era o aéreo Só que daí a gente tirou Ah esse era o aéreo Que eu fiz tipo em balcão Mas era o aéreo Dessa cozinha Sim porque aqui Se ficasse o aéreo Ia te fechar A tua janelinha também Não tinha essa janela Bem legal Tu fez aqui Aqui eu alterei Porque não tinha Não era clarinho assim Ah Só essas duas janelas Uma aqui e uma Era muito escuro Aí aqui tinha uma sala Eu cheguei Nós tiramos as talas Daí eu abri Então agora eu vou mostrar Essa casa por dentro De cima ela não parece Tão grande Olha aí a porta gente Centenária também né Esse espelho ali Também é antigo Esse né Fiz um pedido a Deus Para me dar alegria E Deus me respondeu Trabalhe Plante E crie Verdade Perfeito O resto é consequência Vamos lá então Aqui eles fazem Umas vivências Pessoal que Que vem Visitar Que fica na casa Ela aluga a casa Por dias né Então o pessoal Fica aqui Até 12 pessoas 12 pessoas né E de que ano é essa casa 1950 Então tem 70 e poucos anos Essa casa Vocês acreditam nisso Imagina A idade que tem A casa está perfeita né Isso aqui é uma cozinha Separada né Para fazer um churrasquinho Essas coisas né Pode usar tudo né Pode fazer Olha aqui Tem as flores Olha o jardim Olha que lindo Agora olha aqui Vou mostrar para vocês Já vou lá dentro tá gente Calma aí Que o vídeo é top Não dá para perder nada Olha aqui Orquídeas E olha aqui gente O pinheiro Os pinheiros né Olha o pinheiro grandão A história da casa ali Ela estava contando Que provavelmente A cangerana Que deu origem A aquela casa Era uma árvore De muitos anos Que estava do lado Desse pinheiro Pelo que conta As histórias Aqui ó Os pareirais tá Isso aqui Eles deixam assim Até semeiam Acredito que Isso aqui foi semeado É um pasto Eles deixam Para conservar A umidade do solo E também Para dar nutrientes Para o solo Depois que essas plantas Morerem né Vai dar nutrientes Para o solo E aqui tá vindo a uva Todo esse Cada caixinho desses Vai se transformar Vai ficar As bolinhas grandes Aqui na ponta Tá pegando As bolinhas pequenas Já ó Aqui já tá até Até crescer um pouquinho Mais ó Olha só Vai transformar Naqueles lindos Cachos de ouro Aqui há dois meses Estão Então isso aqui É tudo Pareirá Ó gente Aqui eles fazem Caminhadas Pode caminhar No meio Nos pareirais Tudo É show de bola Ó as árvores frutíferas Tem laranja ali né Aqui tem pitanga Aqui tem pitanga Acho que é pitanga É pitanga Ó pitanga Dá para comer da árvore Do pezinho direto Show de bola Show de bola Aí a casa Por fora Lado de cima Uma bela área Para sentar também Não pode faltar Árvore Para fazer sombra Isso aqui Antigamente Tomar o chimarrão Aqui Ou reunir Para uma Para uma conversa né Agora vamos lá dentro Vocês vão Se apaixonar Por esse lugar Todas as portas São antigas Original O jeito que estava Ela pegou só Arrumou Que estava realmente Estragada Olha só gente Gente Eu nem acredito Que essa mesa De fórmica Está inteira assim Gente Olha só Ela é uma mesa De fórmica Está muito linda É antiguíssima Também Antiguíssima Mas No Do tempo dela Aqui Aquele armazinho Amarelo Funcionando Aqui a cozinha Esse aqui O pessoal pode usar Gente É usado Tem geleia Tem de tudo Tem as coisas Antigas Lá também Olha os pratos Antigos Tudo bem Organizadinho E olha aqui A janela da cozinha E olha o silêncio Gente Só pássaros Hoje o vizinho Está trabalhando Aí perto Mas normalmente Aqui embaixo Dá para fazer caminhada Aqui Desce uma estrada Vai até aqui embaixo Aqui embaixo Tem um moinho Uma ceraria Muito antiga Umas casas antigas Lá embaixo Que era perto do arroio Daí o pessoal usava Para moinho E para ceraria Aqui tem uma gruta Eles chamam de gruta Mas é uma santinha É um capitel Que tem ali Para fazer Eles fazem missa A comunidade Se reúne Aqui nessa Entradinha ali Porque você desce aqui E faz a curva Para baixo Mas aqui Entra para ir lá Perfeito Janela Tudo original A janela Você vê que não é Não é nova Dá para ver Que são antigas As janelas Tem um fogão A lenha Para quem nunca Pilotou um desses É o que falta Vim aqui Para pilotar Um fogão A lenha Mas a experiência Que vale Uma Um escurridor de massa Muito antigo Aí aqui Ela também fez Umas Umas Ela fez Umas Umas Invenções dela Uma madeira Antiga Que estava Enterrada No mato Que estava Apodrecendo Já há muitos Anos Ela pegou O que sobrou Dela Assim Que ficou inteiro Ela fez Um lustre Disso Aí tem Claro que As modernidades Também Para o pessoal Que quiser Bem tranquilo Não vai Se isolar Totalmente Quadros Olha o balcão Que é igual Da mesa Mesmo Balcãozinho Com as louças Ali dentro As loucinhas Antiga Isso aqui Eu acho Que é chaveado Não Ah Não é diferente Tem coisa guardada Agora Olha esse lugar Aqui Gente Aqui Então É a casa A casa italiana Digamos assim Por que Por que Que eu digo Casa italiana Antigamente Já era assim Tamanho da mesa Né Era sempre assim Né Tinha essas mesas Grandes Aqui é uma sala Na real Né Mas ela Meio que Deixou Como Antigamente Também Era usado Era muito pouco Até usado Sofá Porque na época Não existia TV Né E coisa assim Então Depois que foi Acrescentando Ó Fantástico 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 Olha os quartos Gente Esse quarto Aqui Eu me apaixonei Assim que eu cheguei Me apaixonei Por esse quarto Por que Ele tem as duas janelas Ó Ele tem um sofá Legal Aqui também Antigo Um sofazinho Antigo Ó As cortininhas Ó Olha Olha a visão Dessa janela Não E é sempre assim Gente Eles Eles que passaram Agora Porque eles estavam Trabalhando Eles tem um Outro Um depósito De frutas Aqui do lado No outro lado Tem um depósito De frutas Que é da propriedade Né Então eles foram Pra casa Pra almoçar Agora Provavelmente foram Estão prontos Com o serviço E foram pra casa Pra almoçar Né Ali na casa Ali é Os parentes dela Ali né Mas assim Movimento De Frenético Nada É sempre assim Gente Domingos Então A gente tava Num domingo Aqui Que a gente Veio Primeira vez Pra descobrir O que é Essa casa Hoje a gente veio Pra fazer os vídeos Né Aquele dia Não ia dar tempo Então assim É a tarde toda De manhã Então nem se fala É um silêncio Pode dormir Até mais tarde Ou pode levantar cedo Pra dar uma volta Caminhar Pode caminhar O vale inteiro Aqui dá pra descer Até no vale Dá pra ir pro lado Pro outro Dá pra subir O moro Por lá Pra caminhar Por tudo Tem várias Estradas O pessoal É super Receptivo Os vizinhos Também Sabem É tudo Gente boa Não tem Tirando os ruins É tudo gente boa Armário antigo Também O chão Perfeito Tudo limpinho 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 Essa cama Não é tão Antiga Mas é muito Bonita Essa cama Deve ser Da década De 80 Por aí Acredito eu Aqui são Mesas Antigas Também Aqui A subida Pro sótão Depois a gente Vai subir lá Porque Dá pra dormir Lá em cima Também Eu ia dormir Lá também Eu ia dormir Cada dia Num quarto Aos quadros Religiosos Que nessa região Aqui não pode Faltar Aqui tem Uma máquina De costura Antiga E mais Camas Tudo Tudo Bem Limpinho Bem ajeitadinho Gente Isso aí Vocês vão notar Até pelo vídeo Ah E aqui tem Vamos ver Se não tem bagunça Tem que ter algum lugar Que tem bagunça Pior que não Agora ela não tá Junta Agora eu vou descobrir Olha que ela guarda As bagunças Aqui tem Um rádio relógio Antigo Um ferro De passar aqueles primeiros Tá guardado Aí também Olha aqui As coisas Meu Deus Tem coisa legal Olha o de presépio Antigo A decoração Do presépio Antiga Isso aqui É embaixo Da escada Antigamente Sempre era Era aproveitada Assim Ali tá a escada Estou vendo Deixa eu ver Acho que eu tenho A interna junto Porque daí não precisa Ficar no escuro Também Olha A cole Era a primeira família Que morava aí Eles devem estar felizes Também Por causa da Da preservação Né Aqui Do nada Uma latinha Antiga Não é das mais Antiga não Mas É bonita Antiga também A marca e a costura Tá lá dentro Eu vou abrir Porque tem um vidro Em cima Quando ver Eu vou quebrar O vidro Aqui a porta Principal Gente Muito fresquinho Não precisa Ar-condicionar Tá quente Hoje Um dia quente Não precisa Ar-condicionar Só abre Esse é o quarto Mais antigo Tá Ela botou Várias Várias épocas Digamos assim Quartos de várias épocas Agora vocês olhem Essa cama aqui Ela tem um mosquiteiro Em cima Que também É de época Né Agora olha Essa cama aqui Gente Olha a Qualidade E os detalhes Dessa cama Quadros religiosos Ali Tudo Tudo como era Antigamente Entendeu Ficou Tudo Criado Mútuo Bidê Né Ali é um depósito Tá vendo Tem um galpãozinho Ali É um depósito De frutas Tem uma cor Por baixo Eu vou mostrar Um negócio Bem legal Que ela fez Aqui também Ó Tem coisas Guardadas É um roupeiro Antigo Roupeiro Esse aqui Deve ser Da década De 80 Também Não é Dos mais Antigos Agora olha Que legal Que eles fizeram Aqui ó Vocês estão vendo Aqui em cima Parece um detalhe No quarto Mas não é Não é uma Não é uma Não é um detalhe Que foi pintado Assim Aqui O pintor Raspou Ele fez uma Raspagem Na tinta velha E aí Apareceram Todas as Tintas Que foram Já usadas Nesse casarão Desde o azul Até um bege E um vermelho Na verdade É um Sei lá Um salmão Com marrom Alguma coisa Assim Uma cor Antiga Também Nossa O armário Esse é antigo Esse é bem Antiguinho Porque Primeiro Que ele tem Isso aqui Olha só Arredondado Chapéu Dos nonos Aqui é Região Italiana Então é Nono O nono E a nona Vamos ver Isso aí Maria Madonna Mas não tem Bagunça Em nenhum Lugar Será Olha só Tudo organizado Não Olha Olha a cama A cama Faz conjunto Com esse Com esse Roupeiro Aí Gente E ó É uma pena Que tem que ter Os postos de luz Mas tudo bem Faz parte Porque não ter energia Também é complicado Aqui pega Sinal do celular Gente Por incrível Que pareça É bastante Isolado Olha as montanhas Gente Isso aqui é a Serra Gaúcha Faz parte Entre esses Vales Tem os Pequenos Agricultores Gente Então não é Aquela Não é Aquela Aquela Ocupação Predatória Digamos assim Ah vamos derrubar Todos os matos Virou tudo Lavora Não é sempre As faixas No meio Aqui tem muito Animal selvagem Tem muito Cachorro do mato Nada perigoso Pode caminhar de noite Não tem boné Não tem onça Não é Não é habitado de onça Aqui não Tinha muitos anos atrás 100 anos atrás Tinha quando eles vieram os primeiros Mas hoje é só Alguns cantos ainda Que tem Mais pro noroeste do estado Aqui tem Cachorro do mato Gambá Ouriço Gato do mato Macaco O bugio Que é uma espécie Também de macaco Tem o mão pelada Tem Preá Alguns lugares Tem capivara Não sei se aqui tem Mas tem muita capivara Tem veado Tem Javali Às vezes tem Alguns lugares É uma praga Na verdade Porque o javali Ele acaba destruindo Muita lavoura Ele não é natural Aqui Mas até Isso tem Olha essa caminha É muito antiga É uma caminha De criança Vamos lá em cima É uma energia Espetacular Essa casa Eu sei lá Não sei nem explicar direito Mas eu sinto uma paz enorme Nessa casa Essa casa Transmite essa paz Assim Eu acho que A família que morava aí E ela Ela bota Muita Muita Paz nessa casa Dá pra ver por ela Ela tem uma energia Muito boa E a família Que morava aqui Provavelmente Uma família Muito feliz Pelo que a gente vê Então É muito legal O lugar é espetacular Aqui pra descansar Seria perfeição A escada antiga Também Ela só botou O antiderapante Pra não Porque daí já Quando lida com o público Tem umas coisas Que tem que colocar Então Mas Mal não faz Pelo menos é seguro Olha aqui gente Esse aqui É aquele sótão enorme Que poucas vezes A gente achou E quando a gente acha Lembra aquele sótão Bagunçado Com poeira Com sujeira Pra tudo que é lado Porque são casas Abandonadas Que não tá abandonado Né Mas essa Aqui pra vocês verem Como eram Aquelas casas Né Aí tem o quarto Com a janela do sol Tá ali A cozinha Né Aqui dá pra ver Melhor ainda Os pareirais Casa canjeirana Ali do lado Aqui dá pra ver Olha como é antigo Aqui sofreu A ação do tempo Porque chove Bate o sol Mas daqui a pouco Tem que trocar Mas por enquanto Ainda tá Perfeito Ó Mais uma invenção dela Madeira antiga Cama Essa cama É mais nova Mas tem um criado Mudo antigo BD Né Quatro quartos Aqui em cima Aqui é original Também Não foi feito Pra agora receber Claro que as camas As camas a mais Que tem Foram colocadas Depois Tem cama Pra um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Tem cama Pra dormir Pra vinte Pessoas Mas ela diz Que máximo Doze Mas aí As pessoas Também conversam Né Se tiver A não ser Que a treze Fora a sogra Né Daí Tudo bem Mas se não Se não Conversa com ela Porque eu acho Que dá pra levar Mais um junto Brincadeira Tá gente Não vamos Começar a tirar Pedra aí Por favor Ou aquele Gênero Mala também Né Por que não Deixa em casa Que na família Sempre tem um Que vai vir Pra reclamar Né Dizer que não Dizer que não Tem um bar Pra tomar uma Aí ó Outro lado E aqui Não é longe Longe Da cidade Deve dar O que é Uns dez Quilômetros Aí já Chega em Nova Milano Né E pra baixo Aqui também Uns dez Doze Quilômetros Dez quilômetros Nem sei se dá isso Acho que nem dá dez quilômetros Porque aqui no vale É vale real Agora vocês sabem Por que o vale real Né Olha só O vale real Vale real é tudo assim Passa o rio É a cidade Pros dois lados Né Aí depois Pra lá Eu não sei Mas eu acho Que é mais Nessa direção Nova Petrópolis Gramado e Canela É nessa direção Ali em cima Daquelas Montanhas aqui E aqui pro lado Atrás No atras Pro lado De cá É Farolpina e Caxias do Sul Aí pro outro lado Pra direita Mais pra aquele lado Lá Então é Garibaldi Colonização alemã No vale Em cima Aqui tem Alto Feliz Também aqui Também a divisa Com Alto Feliz Né Alto Feliz E Farolpina Então essa região Alto Feliz É Colonização alemã Aqui em cima Já tem uma mistura Assim já vai Quanto mais vai pra Serra Mais vai pra Região de Colonização italiana Vamos só escutar Os passos Um pouquinho Um pouquinho Tem muito pássaro por aí, estão por tudo que é lado, todas as árvores estão cheias de, a gente não enxerga que são pequenininhas, né? Deixa o comentário aí, gente, é ou não é um lugar fantástico? É lindo demais esse lugar, né, gente? Então, quatro quartos, um lugar para, eles também fazem, eles botam no chão aqui, de noite, imagina largar, aqui como é longe, como não é muito perto de cidade, de cidade grande, muita luz, então aqui de noite se botar um lençol, alguma coisa na rua ali dá para observar as estrelas, seria um lugar perfeito para isso, né? Um dia, com o céu bem azul, depois, uns dois dias depois que deu uma chuva, assim, criança, agora semana vai dar uma chuva hoje e amanhã, aí depois, dois, três dias, quando tiver seco o chão, aí o céu ainda fica bem azulzinho, né? Fica ideal para observar as estrelas. E tem mais uma coisa que eu tenho que falar, o cheiro aqui dentro, o aroma, né, vamos falar de cheiro, vamos falar de aroma, né? É fantástico, a casa é cheirosíssima, ela não tem cheiro de casa velha, vamos dizer assim, né, ou casa fechada, ela tem um cheiro de perfume, assim, é um cheiro agradabilíssimo, né, muito bom, muito bom mesmo. E agora vamos inserirar, então, nessa janela da sala de jantar aqui, eu achei uma das vistas mais bonitas assim, né, que daí tem a casa, ó, olha aqui que bonita. Pessoal, então, se inscreva no canal, eu acho que vale um super like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o vizinho, se você gosta ou não gosta, de repente, né, se ele é chato, manda para ele, para ele ver se ele vem num lugar desse e fica mais tranquilo, né? A quem você ama, compartilhe com todo mundo aí, pessoal, porque eu acho que vale super a pena alguém assistir um vídeo desses aí, porque é, traz uma paz enorme, é um lugar muito bonito e vamos deixar no Instagram aí, se você quiser marcar um fim de semana com a sua família aí, com certeza vocês vão adorar, gente, tá? E até o próximo vídeo, pessoal.